Parece impossível que exista algo mais perfeito e intrigante que as pirâmides do Egito. Porém, para alguns pesquisadores, isso é totalmente provável e quase certo. Hoje, num mundo desconhecido, mostraremos uma obra mais colossal que as pirâmides egípcias. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Existem inúmeros relatos em textos antigos que afirmam a existência de uma obra muito mais colossal do que as próprias pirâmides do Egito, escondidas sob as areias do deserto, que foi batizada de O Grande Labirinto. Segundo antigos historiadores, em seu interior havia palácios, cidades, câmaras e enormes corredores que faziam parte desse mundo subterrâneo de mais de 15 mil anos de idade. Egiptólogos do mundo todo ainda se esforçam para localizar o labirinto, mas sem muitos resultados. Não se sabe as causas do desaparecimento, mas a hipótese mais aceita é que várias tempestades de areia teriam ocorrido sucessivamente, assim, escondendo uma das obras mais incríveis dessa civilização. Mas, de todo modo, muitas pessoas ainda tiveram a oportunidade de visitar este imenso labirinto até o século II d.C., antes da construção sumir de forma misteriosa. Mas, felizmente, alguns desses visitantes deixaram testemunhos de suas idas até esse local, o que é o caso do historiador Heródoto de Alicarnasso, que é considerado o pai da história. Ele visitou o Egito no ano de 450 a.C., na mesma época da primeira dominação persa. E ele cita esta viagem no livro 2 Euterpe, onde relata geograficamente o Egito e também as suas histórias de guerra. E na sua obra, afirma a existência de um labirinto fantástico em Oasis Fayum. Segundo ele, o lugar continha mais de 1.500 cômodos, como quartos e câmaras subterrâneas. Na sua obra está descrito assim. Eles construíram um labirinto, algo além de Mary's Lake, que fica localizado perto da cidade que chamavam de Crocodilos. Eu o vi, e é verdade, e é ainda mais superior ao que contam dele. Se fosse possível alguém somar os edifícios e construções dos gregos, eles seriam inferiores em trabalho e custo ao dito labirinto. Embora as pirâmides fossem indubitavelmente superiores a todas as grandezas, e todas elas dignas de muitas das maiores obras gregas, o labirinto é tão grande que por si só excede as próprias pirâmides. Segundo o historiador, haviam 12 palácios cobertos, contíguos uns nos outros, e eram cercados por uma parede exterior, sendo as portas uma de frente para a outra. Seis deles estavam voltados para o norte e seis para o sul, e os quartos eram duplicados, sendo uns subterrâneos e outros elevados, e todos davam um total de 1.500 cômodos. Mas infelizmente Heródoto não conheceu os subterrâneos, pois não era permitido para um visitante descer até lá. Diziam os guardas que lá estavam o túmulo dos doze reis, e também as sepulturas dos crocodilos sagrados. Porém, nada foi confirmado, deixando apenas várias dúvidas para a humanidade. Qual seria o real segredo que eles tinham para esconder? E mais, quem seriam os seres chamados de crocodilos sagrados que ocupavam os supostos sepulcros? O escritor ainda prosseguiu seu relato, afirmando a existência de enormes palácios no labirinto que eram ligados a uma pirâmide. Em um dos trechos, ele diz, Nas partes superiores, me admirei, com seus quartos e saídas de uns para os outros, e as muitas voltas e reviravoltas desses quartos, passando dos salões e câmaras para outras galerias, e depois para as outras câmaras e salões. O teto dessas peças e suas paredes cobertas de relevos e figuras são feitos de mármore. Seu relato ainda continua expressando a estrutura do local. Cada um dos palácios era cercado por um altêndre sustentado por colunas de mármore branco perfeitamente esculpidas, em um ângulo da lanterna e anexado a uma pirâmide para o qual ele passa por uma estrada feita sob o solo. No entanto, não se pode basear a existência de algo tão grandioso apenas com o relato de uma pessoa, mas Heródoto não foi o único a presenciar e mencionar o labirinto. O historiador grego Estrabon escreveu o seguinte em sua obra intitulada Geografia. Muito do labirinto estava na escuridão total, e quando algumas das portas se abrem, ressoam e fazem um ruído assustador. Plínio o Velho também descreveu o labirinto subterrâneo como galerias escuras, com colunas de pedra, bustos de deuses, estátuas de reis e todos os tipos de efígios repugnantes que se pode existir. Outras figuras importantes na história também tiveram acesso ao lugar misterioso e citaram em seus livros, como Diodoro de Cilícia, em Biblioteca Histórica, Pomponium Mela, em Corográfica, e até mesmo Manetón, em História do Egito. Todos eles descrevem o interior da construção com tetos muito altos, salões com varandas incríveis e com muitas escadas sinuosas de difícil acesso. Também se assemelham às suas opiniões quando relatam que apenas algumas portas poderiam ser abertas, e com um conhecimento secreto que nunca era revelado. Em vários dos textos antigos é possível encontrar trechos que afirmam que algumas das paredes podiam se mover, por isso a construção levava o título de labirinto. Os historiadores relataram também o desaparecimento de inúmeras pessoas que terminaram se perdendo nos corredores sinuosos do labirinto e não mais encontraram o caminho de volta. Algumas delas nem mesmo tiveram seus corpos encontrados. Por outro lado, os moradores dessa terra tinham muito medo daquele lugar, e por isso se mantinham afastados e nem ao menos contavam aos seus filhos a localização. Por isso, o misterioso lugar foi esquecido com o tempo. Até os dias de hoje não se sabe exatamente a utilidade que o grande labirinto tinha. Porém, muitos estudiosos acreditam que servia como uma espécie de templo e que apenas algumas pessoas escolhidas poderiam entrar em suas salas mais secretas, que eram consideradas centros sagrados. Diz-se que nesses supostos centros eram ministradas aulas de magia e de ocultismo, mas isso varia muito de pesquisador para pesquisador. O único ponto opinativo em comum entre todos eles é que se tratava de uma construção voltada para o caráter religioso e estava sempre sendo protegida por sacerdotes que davam suas vidas para proteger câmaras subterrâneas. As escritas da região fazem referência ao Círculo de Ouro, uma sala lendária que é referenciada no Livro dos Mortos, feita de granito e coberta de ouro. Mas se é algo tão grandioso, onde se encontra o labirinto? A única pista da localização do lugar está em um livro do historiador antigo, Heródoto. Ele menciona um lago chamado Maria como ponto de referência. Também diz que ficava ao lado de uma aldeia chamada Medinet, que até então se chamava a Cidade dos Crocodilos. Mas ele tinha a maior admiração pelo lago chamado Maria, pois segundo ele, no centro do lago, duas pirâmides se erguiam, cada uma das quais excedendo 50 braças de água, e embaixo ainda havia mais construções aparentemente impossíveis. Várias equipes de pesquisa foram em busca de respostas, e constataram com um radar uma estrutura semelhante à descrita nos livros. Porém, não podem fazer escavações ou nenhum tipo de pesquisa mais aprofundada, pois o ministro de Antiguidades Egípcias, Sayy Havas, proibiu os membros de expedições de publicarem qualquer dado sobre o labirinto. Muitas pessoas acreditam que todo esse mistério é por conta dos supostos seres crocodilos que os sacerdotes se recusaram a mostrar para Heródoto. Talvez seja a prova real de seres racionais não humanos, ou até mesmo de uma antiga civilização perdida. E você o que achou de todo esse mistério? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, e até a próxima. Mundo Desconhecido Mundo Desconhecido